Fala galera, meu nome é Camille Leal e tá começando mais um vídeo aqui no canal, bora pra vinheta! Hey, 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 hey Hey, hey, hey Bom galera, e no dia de hoje, se vocês aqui me acompanham lá no meu Instagram, vocês sabem que há muito tempo atrás Eu fazia academia, fazia né gente, quando eu faço mais né Mas hoje eu vou voltar para academia depois de muito tempo, eu e a Amanda Vamos voltar para academia, eu vou fazer um super vlog pra vocês Da minha primeira vez indo na academia, porque já faz tanto tempo que pra mim é minha primeira vez Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal Ative... Meu Deus, arrotei Ative o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade Já vai me seguindo lá no meu Instagram, arroba eu, Camilleal E é isso gente, a gente tem avaliação hoje também A Mandinha já tá ali prendendo o cabelo, eu vou prender o meu agora Tem mais um negócio aqui pra mim? Tem um negócio de escova? Tem uma... Na casa da Manda tem várias escovas, gente Quem quiser... Pode vir aqui pegar Tem de todos os tipos, todos os jeitos Ai Dois cabelos embaraçados E a gente tá aqui Não dá até nome Dois cabelos embaraçados A gente não tem nem fone que eu não coloquei O meu pra pegar a Manda também não colocou o dela A gente tá assim Essa é a nossa nova vida, gente Se eu for assim Ai, eu não quero mandar o meu lá em cima Por quê? Porque não Se eu for assim, não, né, Amanda? Eu vou colocar ele pro lado Eu também vou Vou dar pra jogar aqui Gente, aqui é como amarrar o cabelo com a Manda e Camille Tá parecendo o meu? Não sei Não, o meu é mais pra cá Ó, o número seja o cabelo Ai, ai Todo pra baixo Aí depois Você faz assim Eu vou dar uma... Cai um quilo de cabelo no chão Né? Se ficar preso na escova também É, gente Vida de mulher Aí você dá as voltas Ai, até... Não, dá mais voltas Eu dou uma ajeitadinha ainda Mas não, 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 não Como bosta, gente Tutorial de como ficar horrível pra ir pra cabelinha O meu tá pior O que que eu acho? Eu joguei o meu todo pro lado Parece uma... Parece uma estombe Com o cabelo pro lado Ó, dá isso Ó, gente Ah, não dá tão bonito Esse é o meu lindo rabo Ó, ó Meu look é esse E a gente vai de a pé Gente, eu e a Mundinha Estamos indo para a academia já Tô indo de a pé Pra não precisar fazer esteira A mão tá fora Gente, a Camille vai pra segunda dela Vai lá, Mille Foco, força, fé Ótimo Tá bom, parede Gente, eu já tô acabada Gente, eu já tô acabada Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.